Esse aqui eu lancei no rodeio há 15 anos atrás, pegou o Brasil inteiro Com certeza é o cara, e vai levar a Tainá também Saímos com música da Tainá, obrigado ao meu amigo também Gaúcho, grande Gaúcho, continuamos conversando depois Gaúcho, tchau, fui, obrigado gente, música, tchau, fui Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote, eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona E o meu cartão foi bloqueado, meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Lelele, lelele, lelelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelelele, você jamais vai esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelelele, você jamais vai esquecer Mas continua tocando aí, continua, vai lá, vai Manda aí a música do... Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote, eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona Meu cartão foi bloqueado, meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai esquecer Lele, lele... Obrigado.